Mais um plugin de simulação de monitores e de sala para você trabalhar com fones. Se você não viu o outro vídeo onde eu apresento vários plugins para você trabalhar com fone, no finalzinho desse vídeo eu vou deixar para você ver. E nesse vídeo de hoje eu quero apresentar aqui mais um que se chama Hornet VHS. Isso aqui é muito legal também, da empresa Hornet Plugins. Mas antes de eu apresentar ele aqui, eu peço aí que você se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo para que chegue a outras pessoas que precisem desse tipo de conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Agora, para você aí que grava o seu som aí, mas você quer fazer uma mixagem, uma masterização de qualidade, e entre em contato aí comigo através do e-mail produçãomusicalaudioemsi.gmail.com produçãomusicalaudioemsi.gmail.com Você vai falar diretamente comigo. Agora, vamos aqui para a aula. Como eu já falei, isso aqui é o Hornet VHS, mais um plugin aí muito bom para você simular aí sala e fones de várias marcas. E você vai corrigir aí o seu fone e deixar ele flat para você fazer aí a sua mixagem e masterização. Aqui no Studio One, você vai insertar ele aqui nesse canal aqui, list bus. Se não tiver aparecendo aqui esse canal, você vai vir aqui nessa chavinha, dá um clique aqui e você vem aqui embaixo e você ativa essa opção aqui, essa primeira opção, ativar bus de monitoração. Aí você ativa aqui e esse canal vai aparecer aqui. E nesse canal você coloca ele. E esse canal aqui, list bus, não vai precisar você desativar ele aqui, quando você for renderizar. Aí quando você terminar aí a sua mixagem, sua masterização, não precisa você desligar ele. E quando você renderizar, o som desse plugin aqui não vai ficar no render. Porque é só para você monitorar os seus fones. Então, você vai deixar ele aqui. E como eu já falei, aqui ó, você tem aqui ó, a simulação da sala. Está aqui os monitores, ó. E aqui você tem essa opção que você pode, ó, distanciar aqui, ó, mais da parede. E aqui nessa opção você pode, ó, afastar mais aqui, ó, dos monitores, ó. Aonde você vai estar sentado, ó. Você afasta mais ou chega mais para cá, ó. E com isso vai mudando o som. Então, para deixar aqui do jeito que já vem de fábrica, você aperta o Alt e dá um clique em cima. Aí ele já fica do jeito que ele vem, ó, em 40%. Aqui no caso, ó, você mexeu aqui, você quer voltar do jeito que ele já vem. Você aperta o Alt e dá dois cliques em cima. Ele já fica aqui em 10%. E aqui, ó, você desliga a sala aqui e liga. E aqui é onde acontece toda mágica, ó. Você clicando aqui nessa setinha, aí vai abrir aqui essa janelinha. E aqui você, nessa opção aqui de cima, você vai buscar o fone que você quer. Então, eu vou clicar aqui, ó. E veja aqui que tem várias simulações aqui de fone. Note aí, ó. Tem aqui, ó, AKG. Quando você seleciona o nome aqui, AKG. Aí, aqui embaixo, aparece aqui modelos, ó. Aí você clica aqui embaixo, ó. E aqui tem vários plugins aqui, ó, da AKG, ó. Tem aqui o K240 MK2, K240 Studio. E tem vários aqui, ó, da AKG. Quando você clica aqui, ó. No caso aqui, eu vou escolher esse aqui, ó, K240 MK2. E eu tenho ele aqui. Então, eu vou escolher ele aqui, ó. Pronto, selecionei. Aí, você vem aqui e dá um OK, ó. Ó, aqui ele já puxou aqui a equalização do K240 MK2. E aqui ele coloca aqui até o fone. Então, tá aqui, ó, o fone AKG K240, ó. Ele coloca aqui o fone aqui, ó. E aqui a equalização que ele faz, pra deixar flat. Vou escolher esse aqui, ó. K240 Studio. Escolhi aqui. Vou dar um OK. E note aí, ó, que ele já mudou aqui pro K240 Studio. Ó, e note aí, ó. Amarelinho aqui, ó. É bem interessante esse plugin. Vou clicar aqui novamente. E vou clicar aqui em cima. E vou escolher aqui outro. Ó, aqui tem vários, ó. Tem aqui também, ó, da Audio Técnica. Escolhi aqui a marca. E aqui embaixo, escolhe o modelo. Aí, tem aqui, ó. O ATH-M20X. Vou selecionar ele, ó. OK. E aqui, ó, ele já puxa aqui a equalização. E o fone aqui, ó. Esse aqui, ó. ATH-M50X. OK. Ó, ele já puxou aqui a equalização. E aqui tá o fone também, ó. É muito legal esse plugin. E note aí que tem várias, várias marcas aqui, ó. Você pode tá vindo aqui e olhando aqui se o seu tá aqui. Pra esse plugin, ele funcionar legal, você tem que ter o seu fone aqui nessa lista, ó. E tem vários. Aí, você vem aqui dando uma olhada e vendo se o seu tá aqui. Ó, no caso aqui tem o COS também, ó. Selecionei aqui em cima a marca. E aqui embaixo, você escolhe o modelo. E aqui, no caso do COS, só tem um porta-pro. Você seleciona. E você vem aqui e dá um OK, ó. Note aí, ó, que ele já puxou aqui a equalização. E já deixou flat. O fone porta-pro. E puxou aqui já, também, aqui o foto aqui do fone. Vou clicar aqui. Vou escolher aqui outra marca. Note aí, ó, que tem várias opções. Tem aqui da Philips, ó. Sunrise. Shure. Sony. E como eu já falei, eu tenho dois fones aqui. Eu tenho o AKG K240 MK2. E tenho também aqui o Sanson SR850. Ele tá aqui embaixo, ó. Ó, Sanson SR850. E vou dar aqui um OK, ó. E aqui é o Sanson. Muito legal esse plugin aqui. Então, você vai colocar ele aí, nesse canal aqui, ó. ListBus. Para quando você renderizar a sua mix, o som dele não renderizar. Que ele é só para você calibrar o seu fone. Mas o som dele, você não pode exportar. Quando for exportar, você desliga. Ou você coloca nesse canal, ListBus. Como eu já falei. Aí, quando você renderizar o som dele, não vai ficar aí na sua mix. Beleza, pessoal? Então, se você gostou aí dessa aula. Eu peço aí que você se inscreva aí no canal. Deixa aí o seu like. Ativa o sininho. E compartilha esse vídeo. Para que chegue a outras pessoas. Que precise desse tipo de conteúdo. Sempre que tiver novidades assim. Eu vou estar trazendo aqui para vocês. E se você der uma olhada aí no canal. Tem várias aulas. Vários conteúdos aí. De dicas de mixagem, masterização, plug-ins. Agora, para você aí que está precisando também de mixagem, masterização. E entre em contato aí comigo. Através do e-mail. Produção musical. Audio em si. Arroba gmail.com Produção musical. Audio em si. Arroba gmail.com Você vai falar diretamente comigo. E a gente conversa. E eu posso estar fazendo aí a sua mix e a sua master. Do seu trabalho. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu! Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.